Legal, Carandino. Antes de repassar para os nossos comentaristas da noite, dizer que você não esteve participando do último jogo do Santo André, na derrota diante do Mirassol. Mas como é que está esse clima para poder voltar a jogar? Está numa expectativa de ansiedade muito grande? Conta para a gente um pouquinho como foi essa sua rotina nesse período de paralisação, nesse ato do futebol, principalmente sabendo que o teu time estava bem, como ainda está na tabela e que pode passar por uma reformulação. Como é que você enxergou todo esse período do ápice da pandemia e para esse atual momento, onde as coisas me parecem que vão voltar, inclusive com o ramalhão inserido na parte de cima da tabela do Paulistão, Carandino? Bom, na verdade, a gente tem um momento meio que sem saber o que vai ser. Por mais que a gente está voltando a treinar, a gente ainda não tem uma data definitiva para que comece os campeonatos. Então, pelo menos a gente começa a ter um novo objetivo, né? De estar treinando com o grupo, estar todo mundo junto. Eu acho que, em casa, por mais que a gente vire treinando, não é a mesma coisa, né? A gente não tem um objetivo, não sabe quando que vai começar o campeonato, mas eu acho que todo mundo quer voltar logo, né? Não aguenta ficar em casa. A gente sabe que existe uma situação financeira também que o Santo André precisa que volte o campeonato, né? Para que a gente possa estar recebendo também. Eu acho que é uma coisa que conta muito. E eu acredito assim que o protocolo que vem feito, vem sendo feito, nos ajuda a que o campeonato termine o quanto antes. E espero que nos próximos dias aí tenha uma definição quanto a data e a gente possa terminar realmente em campo. E quem sabe continuar fazendo o campeonato que a gente vem fazendo até a paralisação. E a gente vai fazer o campeonato que 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 a gente vai fazer